Não tens papo, tu Não tens papo, sinceramente Fizeste o que? Baby Fizeste o que todo dia Não tens papo, tu Não tens papo, tu Não tens papo, tu Não tens papo, tu Papo, papo, papo Não tens papo, tu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri